A primeira pessoa... Tá, Gabriel, deixa ele falar, Gabriel. O guri quer falar. É, Gabriel. Vamos dar um espaço também, né, velho? Por favor. Tá. Tá. Vou abrir aqui. Dona Márcia. Oi. A primeira pergunta que a senhora tem que saber acertar é... Que animal que é este? Animal comigo. Que animal é este? Tu vai mostrar? Tô mostrando aí. Tá. Camilo! Muito bom, muito bom. É um dromedário. A senhora errou a primeira pergunta, viu? Ai, mas eu, pra mim, no meu tempo, era camelo. É porque o dromedário é tipo um camelo, só que doméstico. Tá, mas o filho... Olha aí, ó, o filho, viu? Fala pra ele. Ah, é, filha. A mãe não sabia. Na minha época, camelo saía do deserto e deu. Tá, vai lá. Tem mais um aqui, viu? Tá, mais um. Presta atenção, que daí tu fala. Não, beleza. Tá, tá.